E salve rapaziadinha! Vídeo novo se iniciando aí, Doug Rolester na área, bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo, então já estrala no like, porque nós estamos com o que? E com o melhor espadachim de One Pierce aí, que é o nosso queridíssimo Milhawk, mais conhecido aqui no Dragon Ball, que Dragon Ball, Doug? Aqui no nosso All-Star Tor Defense, nosso queridíssimo All-Star, né? Nosso Zoro, né, velho? Conhecido como Zoro. Então aqui, vamos colocar aqui o Uriel e também o Speed Egon e bora lá fazer essa Showcase insana nele aí, né? Vamos colocar aqui só a outra Orb, né? Vamos mudar essa Orb aqui, vamos colocar a Fire Orb no Uriel e também vamos colocar aqui a Hand Orb nele, boa! E vamos lá, tá fazendo, olha que bacana que ele tá, ele tem até um cordãozão de ouro, velho, ó a cor do olho dele, castanha, né? É cor castanha ou é cor de cana? Cana, ai, saber lá, velho, também nem sei. Ó, tesão, né, velho, ó? Ó a espadachim dele, diz que é um dos melhores espadachim aí do anime, né? Isso que nós vai estar vendo agora, isso que nós vai estar mostrando pra vocês aí e vai estar vendo também, comparando aí, se ele vai ser um dos melhores personagens a ar pra gente aqui no nosso queridíssimo All-Star Thor Defense aí, galera. Galera, vocês que conhecem muito aí o anime de One Pierce aí, deixa aí uns spoilerzinhos aí, né? Ou alguma coisa relacionada sobre aí o Zoro no anime aí, né? No anime de One Pierce, né, galera? Eu tô falando igual o Bolsonaro já, velho, tá louco? Que Bolsonaro, Doug? Se ligue, tem nada a ver com o vídeo, Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro, então? Ah, tá louco, velho. Pare, pare, Doug. Ah, você é o Doug, eu sou o Doug, nós somos o Doug, é doido, é? Então, né, galera? Vamos estar aqui vendo se esse é o melhor ar de toda a atualidade aí do nosso queridíssimo All-Star, né, galera? Vamos ver se ele vai ser o melhor personagem mesmo. Vamos ver se ele vai estar solando. Colocamos aqui, né, então... Nossa Senhora, ele custa 10k, velho! 10k, 525 aí pra estar colocando ele em campo, né, velho? Olha pra você ver que bacana, né, esse efeito que tá em volta dele aí, né? Dá pra estar fazendo aí, né, até um shortzinho, né, um vídeo de shortzinho aí mostrando o Zoro, né, velho? O Zoro ou o Milhawk? Qual é o nome que vocês preferem que a gente chame ele? Zoro ou Milhawk, né? Eu acho que eu prefiro chamar de Zoro, né? Eu acho que Zoro fica mais bacana aí, né? Zoro fica mais legal, mais insano aí pra gente, né, galera? Então o Doug vai dar aquela farmadinha de costume, aquela farmadinha insana aí, farmadinha braba aí pra gente aí, né? Aí o Doug volta com vocês já já, beleza? Ok, galera, ok. Voltamos aqui. Vamos estar vendo aqui como vai estar se saindo aqui, né? O nosso queridíssimo Zoro. Vamos tirar esse personagem que é o Urio e colocar ele aqui atrás, né? Eu acho que o Zoro é um personagem que ataca aí também, né? Olha pra vocês verem. Ele é um personagem que ataca. Vamos virar ele aqui, a sorte. Colocando ele aqui, ó. Olha aí. Olha essa unidade dele. Coloca até a mãozinha no rosto aí, né? E pra colocar ele em campo aí, ele custa 10k, 525 aí, né? Ele tacando full-on-e. Caraca, ele tá tacando full-on-e aqui, véi. É isso mesmo. Vamos ligar aqui o efeito de ataque. Vamos ver, tá tacando full-on-e. É full-on-e mesmo, véi. Olha o poder do bicho, véi. Você é louco? Você tá maluco? E o primeiro upgrade dele custa 5k aí, véi. 5k, o primeiro upgrade dele, ele dando aí de início aí, né? 8.950, 65 de range, tacando full-on-e a 8 segundos por ataque aí, né? Literalmente aí tá sendo um personagem muito roubado, véi. Eu acho que tá sendo, vai ser um dos melhores personagens a ar aí, né, família? Vamos tá que tão colocando mais um upgrade, né? Ele foi pra 27.065 de range, tacando por 6 segundos e ainda tacando full-on-e aí, família. Olha, tacando full-on-e. Olha que top animação dele, você viu? Muito roubado, família. Roubado mesmo. Vamos dar mais um upgrade? Deu mais um upgrade, ele foi pra 46.000. Ainda tacando full-on-e, 65 de range, 8 segundos por ataque. Dando 46.000, véi. 46.000. Tá muito roubado. Olha, 200.000, ó, o terceiro upgrade dele, véi. Isso é louco, véi. Agora é 600.000 aí, mano. Vamos ter que upar aqui o Speed Ego, então, pra colocar ele aqui, né? Dando 200k, ó. E mudou, né? Agora ele tá tacando all-e em cone aí, né, família? Então ele vai tacar dentro do cone todo aqui, ó. Mudou um pouco o ataque dele, né? Ele usa umas espadadas, alguma coisa assim, véi. Vocês viram? Meio que parecia ele... Vamos aqui dar mais um loop aqui. Agora vamos ter que upar ali devagarzinho, senão nós não vai conseguir upar ele, né? Porque é quantos que é o terceiro upgrade dele? Ele tem quantos upgrade? Acho que ele tem 6, né? Tem 6, ó. Tá dando 128.000 de dano por 6 segundos, 105 de range, né? Ele tá dando 105 de range por causa que ele tá com a range orb aí, né, família? Olha lá. Olha que top animação do poder dele. Saiu um negócio verde ali, né? Tipo, uns poderes verdes, né? Dizem que ele no anime aí, ele é o melhor espadachim. Conclui essas ideias, família. Conclui as ideias. Deixa aí nos comentários aí se é verídico dessas ideias aí. Se é verdade mesmo. Tá vendo aqui, ó. Olha que top, véi. Nossa, é... Literalmente é muito caro ele aí, né, véi? Ele tem mais uns upgrades. Eu devia ter trazido a Bulma pra estar ajudando aí a farmar aí gold pra estar colocando ele aí no level máximo, né? Ela tá dando uns upgrades nele, né? Vamos ver. Já tá no máximo aqui. Tá. Tá no máximo. Aqui é 625.000 aí, né? Pra estar dando mais um upgrade nele, né? O Doug vai tomar um golezinho de água aqui, né? Que o Doug tá com a garganta seca já, hein? Tomem água, família. Tomem muita água aí. Comam bastante fruta, bastante legume. Pra prevenir doenças futuras, né? Então, comecem desde já. Comendo bem, se alimentando bem e tomando bastante água aí, né? O Doug vai tomar uma aguinha aqui. Água é vida, véi. Água é pop. Água é tudo. É doido, né? Então o que já vai dar pra gente tá dando mais um upgrade nele? Pra quantos mil? Eu acho que ele vai pra uns... Eu acho que ele vai pra uns 300 e poucos mil aí, hein? E eu acho que a range também vai pra uns 130. Vamos ver se o Doug acertou. 115, véi. Doventou 10 de range aí. Foi pra 386, né? Pelo menos eu acertei ali o dano, né? Tá atacando o Away em cone, né? Pra você ver como que o Away em cone dele é meio parecido aí com o do Gogeta, né? O Away em cone, assim, ó. Só que o Gogeta não tem essa range toda, né? Aí que complica, né? Olha o tamanho da range dele. 115 já. Você acha que vai pra 170 range dele? Pelo que eu vi, vai pra 170 range dele aí, né? Acho que agora, dando pra dar mais um... Pulando mais uma Away, dá pra dar mais um upgrade nele aqui, né? Acho que ele tem mais esse, mais um upgrade. Lembrando, galera, que ele tá no level 80 aí, né? O Doug rapidinho vai colocar ele no level 175, olha lá, ó. Quer dizer que foi 625k aí de Gold pra tá colocando ele no upgrade 4, né? Agora pro level... Pra tá dando um upgrade 5, ele vai tá sendo 650k, né? Vamos lá. Vamos. Conseguimos dar mais um upgrade nele. Foi pra 1.189.115 de range, 6 segundos por ataque aí, né? Olha pra você ver como que ele tá roubado. Nossa, literalmente agora é 1.000.000 pra tá colocando ele no último upgrade aí, né? Eu acho que é o último upgrade agora. Isso, no último upgrade dele é o 1.000.000. E eu ouvi dizer aí também, né? Os desenvolvedores mandou mensagem pro Doug lá, dizendo aí que o Madão vai deixar aí o Zoro mais caro, velho. Vai deixar ele mais caro aí, né? Então, né? Se preparem. Se ele vai deixar o Zoro mais caro e vai tá vindo personagem mais caro, vai estar vindo Bulma 6 estrelas aí, né? Família, certeza que vai estar vindo Bulma 6 estrelas pra gente aí ou o Escanor. Mas é mais provável que venha Bulma 6 estrelas aí, né, família? Porque o Madão ali gosta muito dos personagens aí de Dragon Ball Z. Então, ele é meio focado em Dragon Ball Z, né? Vai ter que esperar pular mais duas waves. Na wave 30, a gente vai tá conseguindo dar o último upgrade aí, né? Do nosso queridíssimo Zoro, né? E quem imaginava que ia vir o Zoro? Zoro 6. Do nada, velho. Do nada vem o Zoro 6. Ó. Você viu? Ah, ele dá uns cortezão com a espada mesmo, né? Agora, por isso que nós vimos, né? Que ele é o melhor espada a X, né? Vamos ver se nós conseguimos ver um pouquinho mais de perto. Ah, não vai dar pra ver. Ele vem pro lado, então, né? Aqui dá. Aí dá. Ó lá, ó. Olha, velho. Você viu rapidinho que ele mexe com a faca, com a espada, ó? Ele usa duas espadas. Parece que ele tem duas espadas atrás das costas dele aqui, se eu não me engano. Ó lá, agora vai dar pra ver melhor, ó. Se ele usa só uma só, né? Não, mas ali depois, na hora que ele pega, parece que ele tem duas espadas. Vai parecer que tem duas, ó lá. Viu, ó? Ah, ele tira uma, mas a outra fica nas costas ainda. Então, vamos conseguir dar o último upgrade nele aqui, né? Vamos lá ver pra quanto que ele vai agora, né? Que é um milhão. Nossa, ele deu quase dois milhões de dano aí, velho. Por cinco segundos. Ainda diminuiu o segundo e aumentou, família. Ó, 50 de range aí, velho. Olha, caracoles, mano. Eu acho que é o melhor espadachim aí mesmo, hein, velho. Além de ser o melhor espadachim, eu acho que ele tá sendo o melhor personagem a ar aí, hein, família. Eu acho que ele tá sendo o melhor personagem a ar. Por conta de tacar o Auei em cone. Olha, o Auei em cone. Aí, isso fica demais, velho. Ó, nossa, que top, mano. Top, 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 top mesmo, ó. Nossa, imagina de você colocar oito desse bufado e não leva 175. Maluco. Maluco. Aquilo vai fazer um arregaço nos personagens, ó. Então, qual que seria o melhor lugar pra tá colocando ele aqui, Doug? Eu acho que o melhor lugar ia ser daqui, ó. Eu acho que ia ser daqui, daqui pra cá, ó. Daqui pra cá, né? Você colocando ele aqui, eu acho que ele ia ser o melhor, né? Porque daí vai pegar o campo todo aqui, né? Vamos fazer um teste aqui rapidinho? Vamos. Acho que não vai dar pra pôr porque, né? É... Pra ver o teste porque, né? Ele aí é muito caro, né? Um personagem muito caríssimo, né? Mas vamos tentar, hein? Ih, já acabou, ó. Nem se nós vendêssemos aqui vai dar, ó. Ou dá? Vamos ver agora. Mas não vai dar, né? Certeza que não. Não vai, ó. Faltou aí. Eu acho que o próximo agora vai dar certo, ó. Pular a próxima wave vai dar certo aí, ó. Vai dar certo porque vai dar um milhão certinho, ó. Boa. Olha lá, ó. É isso aí. Vamos ver agora. Caraca, você viu? O que que foi aquilo aí? Quase. Tipo, um... Ah, ele muda lá. Não é toda hora que ele ataca do mesmo jeito, ó. Olha lá, ó. Na hora que ele, tipo, dá uns cortezão assim e depois ele ataca diferente agora, ó. Ó. Ó, viu, ó. Aí ele ataca com uma mão pra cá, um risco pra cá e um no meio. Então, acho que aqui, ó. Já tá pegando certinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega certinho. Não tem como os personagens escapar. Vamos ver se vai aqui também. Vai pegar o campo todo. E aqui pegou o campo todo também, família. Ó, só ficou a pontuzinha ali, mas que não tem problema nenhum, né. Então, ó. Olha aí. Olha aí. Então, daqui pra frente é o melhor lugar que você dá pra você tá colocando aí o Zoro. Então, acho que se tiver com o Zoro aí, eu acho que vai dar pra tá pegando a wave mais que 104, né. Porque já pegaram a wave 104. Então, vai dar pra tá pegando a wave 105 aí, né. Literalmente, né, família. Literalmente, né. Olha, mas ele tá sendo muito roubado, véi. Nossa, ele, Jiren e... F... F, Jiren, F, Baby Vegeta, F, Madara. Já era, fi, ó. Já era. O robô tá muito up aí, véi. Muito up aí o Zoro, mano. Mas, então, é isso aí, né, família. O Doug vem trazendo o vídeo pra vocês aí, né. Pra não ficar por fora dos conteúdos aí, né. E também, né. Se você gostou do vídeo aí, né. Deixa seu like. Deixa seu comentário. E também, se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Que vai tá ajudando o Doug demais aí, né. Vai tá ajudando o Doug pra caracoles aí, né, família. Então, é isso aí, né. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. Vamos embora. É nóis. Fui. Fui.